Olha, Fernanda Torres abre jogo sobre convite para viver Odete Reutemann. É, a Fernanda Torres decidiu falar pela primeira vez sobre ter sido convidada para interpretar a famosa e icônica Odete Reutemann, do remake de Vale Tudo. Em entrevista ao Globo, a atriz confirmou que realmente recebeu o convite. Ela ainda explicou os motivos de não ter aceitado o papel de uma das maiores vilãs da televisão brasileira, que está aí na memória de muitos e muitos brasileiros que assistiram ao sucesso que foi Vale Tudo, na década de 80, final de 88, 89. É bom lembrar que a trama original exibida entre 88 e 89, a personagem foi vivida por Beatriz Segal, agora é Débora Bloch que dará vida a Odete. A Fernanda, é bom dizer, está em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a campanha do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, pelo Oscar e outras premiações internacionais. O longa estreia nos cinemas no próximo dia 7, Fernando inclusive contou, houve o convite lá atrás, mas fui vendo que o filme estava crescendo. Liguei e disse que não ia dar porque começaria em dezembro. Falaram que talvez desse para segurar até março. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu muito. Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada. Mas isso é natural. Eu não era a primeira opção de Walter para o Ainda Estou Aqui. Essas coisas são normais do nosso trabalho. É de quem faz no fim. Diz ali, portanto, a Fernanda nessa entrevista. Olha, gente, eu acho que, de alguma forma, ambas, tanto Fernanda Torres quanto a Débora Bloch, vão dar, dariam, no caso da Fernanda, daria vida de uma maneira brilhante à Odete. Que eu não assisti, Leão Lobo, Leão que está de volta aqui, eu não assisti Vale Tudo, não era nem nascido na época. Eu sei que já tem disponível de volta aí no streaming, enfim. Não precisa humilhar, tá? Não precisa humilhar. Mas eu acho que você pode falar com propriedade, Leão. Eu fui o único que acertou quem matou o Deth Reutemann. Eu tenho um orgulho disso. Gilberto Braga me ligou e falou, você foi o único no Brasil inteiro que acertou quem matou o Deth Reutemann. Como é que você descobriu? Aí eu falei, porque era aniversário da Kassia Kis. Eu sabia que você ia querer dar um presente para ela. Você sempre era agradável com as suas atrizes. E aí foi assim que eu acertei. Agora, é, mas eu era nascido, bem nascido já, muitos anos de carreira e tudo. E assisti. Engraçado, eu não consigo ver ninguém com esse peso para fazer o Deth Reutemann. Nem a Fernanda Torres, nem a própria Débora Bloch, que eu amo as duas, as duas grandes atrizes. Mas não consigo vê-las fazendo o Deth Reutemann. Pensei muito em Marietta Severo, que tinha um peso. Porque essa questão da idade, talvez a Marietta hoje seja mais velha do que o Deth Reutemann era. Mas o peso que a Deth Reutemann tinha com a Bessa Esegal, eu acho que a Marietta talvez desse esse peso. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Tem muitos atores ali que eu não... Só a Malugali, que eu achei perfeita para fazer a Tia Celina, e mais algumas ali. Achei o Paulo Oliveira errado para fazer a Eleninha Reutemann, a não ser que seja uma outra Eleninha Reutemann. Assim, muito diferente. Na proposta da personagem. Mas, enfim. Humberto Carrão, eu acho também errado para fazer o Afonso. Tem vários ali que eu não... O menino aí, o lindo, como é? O Calhoun Raymond para fazer o César. Eu acho que ele já está muito mais velho do que o personagem era, que o Richel fez. Enfim. Mas, enfim. É outra novela, eu vou ter pressão, que a gente tem que estar aberto ao novo. Então, vamos esperar. Não vamos pré-julgar. Adoro o Débora Bloch. Acho que ela... Aliás, essa vilã que ela está fazendo até hoje aí no ar, na novela No Rancho Fundo, é brilhante, né? É brilhante. Meu Deus, eu falo assim, cada expressão dela parece que é um ganho. Você fala, nossa senhora, que atriz, né? Como ela consegue, cada dia, surpreender a gente com as suas expressões, na verdade, né? E é maravilhosa a Débora Bloch, mas não consigo vê-la como Odete Órtima. E, aliás, hoje não percam o último capítulo de No Rancho Fundo, que eu sou apaixonada por novela boa, novela bem escrita, bem dirigida, bem interpretada. Não sei se vai ganhar os prêmios do ano, mas muito boa essa novela. Muito boa mesmo. E vamos em frente. Vamos em frente, Leão. Pois é. Eu acho que tanto Fernanda, eu tinha comentado, né? Não sei se você chegou a ver, Fernanda, eu acho que a Fernanda daria... Não é porque ela é a filha da nossa gloriosa... Não, pelo talento dela mesmo, né? Isso. Gente, pelo amor de Deus, o nome da... Fernanda Montenegro, pelo amor de Deus. Não porque ela é a filha da Fernanda Montenegro, mas eu acho que de alguma forma... Isso foi castigo, porque você falou que era muito jovem. Olha, tá vendo? E aí a memória... Olha, então assim, eu acho que ambas, tanto a Débora Bloch quanto a Fernanda, fariam brilhantemente o papel da Odete, pelo que eu já li, pelo que eu já pude ver da personagem, pelos vídeos que eu já vi dela também, né? Da vilã. Agora, vamos ver como é que vai ser essa versão contemporânea da novela, né? Porque vai ser... Pelo que a gente já viu, do que já falaram sobre essa novela que vem no ano que vem, ela não vai ser muito parecida com a versão original, né? E aí eu vi vários críticos já falando o seguinte, o grande risco de você fazer o remake de um grande sucesso é você fazer esse remake ser um grande fracasso, né? Porque a chance de você fazer um remake de algo que não foi bom e melhorar e acertar é muito maior do que você fazer um remake de algo que já foi muito bom e fazer melhor, né? Eu acho que Pantanal foge da curva. Pantanal fugiu da curva, Leão Lobo. Porque foi muito bom na manchete, a Globo conseguiu deixar melhor. Mas essa novela é um perigo maior, o Vale Tudo. Porque ela é uma novela, não é que ela fosse datada, mas ela era muito... Tinha muito a ver com aquele momento do Brasil. Até o nome, Vale Tudo, era como o Brasil estava. E aí veio a Constituição de 88. Então, por isso a novela foi escrita, né? Então, muito baseada nisso, naquele momento ali do país. Então, adaptar para hoje, em que o país mudou, mas não mudou, né? Tanto é que parece que está quase havendo um retrocesso. Então, é muito delicado. Eu acho que a Manuela Dias é uma moça inteligente, informada o suficiente para conseguir fazer essa transformação. Eu espero que sim. Confio nela. e estou aqui querendo ver esse Vale Tudo agora do jeito que vai ser. Vamos torcer para não ser uma decepção, como foi Renascer, né? Renascer era uma novela que eu já dizia desde o começo. Não merecia ter um Vale Tudo. Vamos fazer um Vale a Pena Ver de Novo. O remake. É, porque o remake era só para novelas icônicas e tal, né? E não foi uma grande novela, foi uma das piores novelas do Benedito. Ao contrário de Pantanal, que foi um dos brilhos dele. Por exemplo, eu acho que devia ter tido um remake de Os Imigrantes, que foi muito mais interessante, só que foi na Band, né? Então, enfim. Mas agora não adianta chorar, já foi muito ruim. E apesar dos grandes atores, da grande direção, a novela foi um fracasso, né? E vamos ver Vale Tudo. Vamos torcer para que Vale Tudo seja um grande remake. Até porque está comemorando 60 anos da televisão. Então, vamos lá. Hoje, no meu rugido, eu quero falar do futuro da televisão, das novidades aí da televisão. Então, vamos daqui a pouquinho. Perfeito, Leão Lobo. Perfeito. Olha, Amores, vai deixando o seu like, ele ajuda demais aqui na divulgação do nosso Splash Show. Uma da tarde, ao vivo, para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, para você que está vendo pela TV UOL, pelo canal UOL. Vai acompanhando aí também, porque a gente...